Oi criativas! Tem madeira sobrando por aí? Vem ver essa ideia que legal! Peguei essas duas madeiras, colei uma na outra e vou reforçar na parte de trás. Ah, pra reforçar eu usei um pedaço de caixote de fira. Peguei mais um pedaço de madeira, também colei primeiro e depois a parafusei por trás. Fazendo assim fica bem reforçado. Pra pintar eu vou usar essa Tchalk Paint azul industrial. Pintei toda a peça com esse pincel mais largo. E para dar um efeito eu vou lixar. Para decorar eu vou usar esse stencil. E pra isso eu vou usar a Tchalk Paint na corduna. Mas vou fazer apenas na lateral. Para pendurar eu vou usar tira de montana. Coloquei mais uma tira de montana e coloquei um vidro. E agora é só decorar. Eu coloquei esses verdinhos, mas você pode pôr até flor natural. Eu sou Ana Rogéria e me siga pra mais ideias!